Oi gente, tudo bem? Eu tô com um negocinho aqui que chegou pra mim, vou mostrar pra vocês. Não é boneca, mas é para bonecas. É uns cílios. Eu vou abrir, aí eu vou mostrar. Peraí, deixa eu rasgar aqui. Eu ainda não abri. E tá um perfume, sabe aquele cheirinho de talco, de boneca nova? Tá muito perfumado. Ela mandou assim, eu comprei, são cinco tiras, pra eu não precisar ficar comprando os cílios postiços. Ai, que fofo! Ela mandou com uma flor. Olha, gente! E tem uma agulha pra implantar, eu ganhei de brinde. Que lindo! Que maravilha! Deixa eu ver quantas farpas são. Acho que é uma farpa só. As agulhas são ótimas, mas elas quebram muito fácil. Aí, são assim. Olha, ela mandou com uma florzinha, olha que gracinha de embalagem. E tá um perfume delicioso. Deixa eu colocar pra cá. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês melhor a embalagem. E eu abri, ó, pra quem nunca viu. São assim as tiras. São cinco tiras, olha. Que maravilha! Uma, duas, três, quatro, cinco. Certinho. Na cor castanho. E aqui a gente corta no tamanho que a gente quiser. Corta aqui, corta aqui. Na medida que quiser. Ela tá muito bem feita. Os que vieram na minha BB Reborn, que vieram de brinde, não eram tão bons como esse. Tá bem viradinho, sabe? Aqui, ó. Tá bem bonitinho. Aí, corta. Deixa eu ver quanto eu paguei. Peraí, deixa eu olhar aqui na nota, porque eu não me recordo direitinho. Ó, paguei R$22,50. E acho que foi R$8,00 de frete, se eu não me engano. E eu comprei ontem de ontem. Mas aí, acho que teve feriado e tal, mas era pra chegar no dia seguinte. Chegou super rápido. E são lindos. Tem preto, tem ouro, tem todas as cores. Olha, gente, eu indico. Que legal. Deixa eu ver se tem o nome aqui do... Aqui, ó. Essa loja que eu comprei. Era uma loja o nome. Deixa eu ver. Ah, não sei. Vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo. Mas eu indico. Aqui é legal que você pode cortar na quantidade que quiser. E olha quantos cílios as meninas vão ter agora. Tô pensando em trocar até uns cílios da minha Angélica. Olha que maravilha. E é isso, gente. São um pouco brilhosos, não tem muito brilho. Eu não sei se é algum tipo de fibra específica. Mas eles vêm assim em tirinha também, o que facilita pra colar. É só passar aqui na base cola de silicone líquida ou Super Bonder. E colar no olhinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.